Aula de número 3 de violão Hoje a gente vai fazer mais dois acordes, tá? O primeiro é o Dó maior Vou deixar bem próximo aqui, ó Então o Dó maior, ó O primeiro dedo, ele vai ficar na casa 1, corda 2 Segundo dedo, casa 2, corda 4 Terceiro dedo, casa 3, corda 5 Eu posso pôr o polegar por cima, tá? E manter essa abertura na mão aqui Pra que não, o meu indicador não esbarre na corda Mizinha Com a palheta eu vou tocar a partir da quinta corda, ok? Ok, ó O segundo acorde eu vou fazer o quê? Esses dois últimos dedos, respectivamente o dedo médio E o anelar, eu vou descer pras cordas de baixo Olha como é que ficou o desenho, bem perto da câmera, ó Então o indicador, corda 2, casa 1 Dedo médio, corda 3, casa 2 Dedo anelar, corda 4, casa 3 Desculpa, demora aí E eu toco a partir da quinta corda também Esse acorde a gente chama de fá Um baixo em lá Mas ele serve como fá maior pra nós também Pelo menos pra início Eu vou seguir o mesmo processo das últimas aulas, tá? Da aula 1 e da aula 2 Eu vou pegar o ritmo de pop rock médio rápido, tá? Vou fazer ele mais uma vez aqui Que é baixo, baixo, cima, cima, baixo E vou trocar esses acordes Primeiro, eu só toco a mão esquerda sem usar o ritmo Só fico trocando, ó Olha que interessante, ó Beleza? Posso pôr o polegar por cima, posso Então eu vou fazer, ó E muda o acorde Importantíssimo que você toque lento, tá? Bem lento Até que fique bem preciso o som Perfeito? Eu tô deixando bastante tempo tocando aqui Pra ficar com referência aí, tá? A aula 3 Aula 3